Do sucesso nos palcos para o contetor de lixo Já viste? Queres um site ou email profissional? A Nostrela é uma empresa que cria e leva seu site para outro nível Com apenas 3 pacotes únicos Padrão 13 mil meticais Econômico 21 mil meticais E o Executivo 35 mil meticais Para todos os pacotes O domínio é gratuito Também presta serviços de instalação de sistemas operativos Para mais informações Contacte-o pelo 85 57 12 971 Ou pelo website www.nostrela.com Garanta o sucesso do seu negócio Já sabe, ao chegar lá Só mencionar meu nome E tudo ficará cool Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal Se é novo, subscreva Ative o sin das notificações Para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto Para você que está a assistir a este vídeo no Facebook Clique aí onde vem seguir E goste também a página A família Bila deve resolver esse assunto, boss É inconcebível Radmei Raul Bila Simplesmente Radmei Bailarina Cantor Que chegou a prostituir-se E assumir em público Radmei Tem em todo o país Fãs e seguidores Que conquistar Antes de passar Pelo que todos ouviram E ou Viram Radmei Sempre foi uma boa bailarina Embora A música não tenha diminuído Ponte nela Há três anos Levantou a bandeira nacional no exterior Com suas músicas e dança que fazia Mas em meio a tanto sucesso Veio ao público fazer publicações Nas suas dominantes redes sociais Seminua Ou melhor Imagens escandalosas Abrindo a sua intimidade Até seminaristas e padres repensar na sua carreira Visto que a menina tem tudo que se diga De passagem que todos os homens sonham Daí Fãs e seguidores fizeram conclusões monstruosas Radmei Quebrou de uma vez por todas o segredo Dizendo num programa televisivo Que não é daquelas que fica na rua Afirmando Que seus serviços são feitos nos hotéis de luxo Locais onde ela fica esperando homens Radmei Chegou a dizer que só atende contratos individuais Ou melhor Era a moça do programa mais civilizada Naquele instante Perdeu a admiração de vários artistas Aliás Admiradores Só que Num silêncio absoluto E naquela de que tudo era a vida dela E ninguém devia se meter Eis que Radme foge de casa E encontrada por Frasio Cias na rua Boss Eram 23 não é? Ya Acho que eram 23 Naquela noite Todas as tentativas de tirar Radmei da rua Fracassaram Frasio Cias Que sempre se mostrou aberto em ajudá-la Viu-se interrompido Faça as sucessivas capadinhas da artista Que incontrolada estava naquela noite Contudo Forçou minha consciência a pensar Se não pesquisar Quais são os principais motivos Pelos quais levam as pessoas a viver na rua? Segundo minhas pesquisas Este tipo de atitude deve-se aos problemas de álcool E ou drogas Desemprego Ou falta de renda que alimenta ambições E o dia a dia Bem como Desavenças familiares Para mim O último motivo Seria a resposta do caso Da Radmei É do vosso conhecimento que Radmei lutou muito Para ter dinheiro Chegando a envolver-se em conflitos sérios Mas o dinheiro não acabaria Esses conflitos Recorde-se que ela repetidas vezes gritou o nome do apresentador Daigo Boy Aliás No dia que foi encontrada Só vi a porta da Miramar Como a única salvação Pois Lá encontraria o apresentador do programa Atrações Daigo Para cristãos São demônios Para a cultura africana É feitiço Ou coisa do passado Agora Para médicos São transtornos psíquicos E você? O que acha? Sem esquecer que nem todo famoso é rico Também porque dinheiro não traz felicidade Mas afasta a tristeza Para todos os amantes da arte Convido a ouvir E ver O que vem a seguir E se é estudante Convido-te a visitar o canal Resolução de exames Nacionais Com o professor Saudações a todos Em especial aos alunos da décima E décima segunda classe Aqui o professor La Ciasse Do canal Resolução de exames Nacionais Ifem o professor Sou da disciplina de física Estou aqui simplesmente Para dizer a todos os alunos Da décima classe Que já existem Conteúdos No canal Escreva-se Para não perder Nenhuma atualização E aí Fundele Estrella Sim E aí Estrella E aí Или Mata Música